Música A chegada do novo ano surpreendeu a todos com as fortes chuvas e trovoadas que atingiram a cidade durante esse novo começo. E durante o fim de semana o tempo continua fechado. No sábado o dia amanhece completamente nublado e os ventos chegam a 30 km por hora com apenas 20% de chance de chuva. Que no domingo cai para 10%, mas o dia permanece nublado e os ventos também chegando a 30 km por hora. Temperatura em torno dos 30 graus, o que deixa o tempo bem abafado. Já na segunda-feira o sol volta a brilhar com a temperatura também em torno dos 30 graus. Mesmo com o tempo nublado não esqueça de passar sempre o filtro solar e se manter hidratado bebendo bastante água. Música 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 Música